Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro É dia, noite, eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não botar Eu sei, você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quanta gente fez amor Cê tem meu WhatsApp E quando derrubar E se sentir saudade Se sentir carente Vai lembrar da gente E chama que eu vou No sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro É meia noite É meia noite, eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não botar Eu sei, eu sei, você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor E quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp E quando derrubar E se sentir saudade Se sentir carente Vai lembrar da gente E chama que eu vou No sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Alô, junho e bairro Alô, junho e bairro Tuma massa do Alcolipe Bem, obrigado Galera do nosso Antacarejo E o nome do esporte Mestre Brasil Black C3 E os paredão de Aço Márcio Matheus Alô, Dudu no paredão Olha a JV Equipadora Equipe de cabocinho E os paredão de Aço